É... Pois é, são três e meia da manhã e a gente acabou de voltar do Capitão América e a gente vai dar uma review... com alguns... com spoiler ou sem spoiler? Você vai descobrir. O que é que vocês acharam do filme? Foi legal! É muito bom! É muito bom! Assim... Em comparação com o primeiro... Muito melhor! Foi ótimo! Ninguém gosta do Capitão América! Eu gosto do Capitão América! Capitão... Qual o problema de vocês com o Capitão América? Eu não sei! Eu adoro Capitão América! Eu adoro Capitão América! Eu adoro! Eu gosto! Só não é meu preferido! Mas... Ok, vai lá! Socialismo! Socialismo! E aí, Tomás? Diga lá! Que que foi? A gente acabou de sair do filme do Coisa lá do... Coisa lá! Isso tá muito fresco esse menino! Não é Quarteto Fantástico? Tá muito fresco! Então, fala o que tu achou do filme! Sem palavrão! Não dá! É um vlog de família, Tomás! Ah, é um vlog de família! Então, poxa! Foi muito... Foi do baralho! Foi do baralho! Do baralho! Do baralho! O filme, ele começa muito bem! Gostei muito no início! É que já... Já começa a explorar a amizade que tem do Steve com o... Ah! Com o Sam! Com o Sam! Que é o... Que é o Falcão! Spoiler! Quem conhece sabe que o Falcão é um dos... Um grande amigo do... Do Capitão! Do Capitão América! E isso... Uma das pessoas que ele confia e isso mostra no filme! Isso mostra no filme! As cenas de ação do filme também são muito boas! As... As cenas com o escudo! As lutas com o escudo! Ele é bem mútil! Que tu vê pouco nos outros filmes! Apesar de ser o Capitão América! Nessa... O escudo faz toda a diferença no filme! Entendeu? E outra coisa que normalmente não vê é que o Capitão América apanha pra caramba! É! Ele é o Homem-Aranha! Mas ele apanha! Ele apanha! Isso é bacana! Finalmente a Vilva Negra é a Vilva Negra! É a Vilva Negra! Não só a chamada dela! É a Vilva Negra! Ela usa os... Os coisinhas dela! Os gadgets! Isso! Essas... Como é que elas? Como é que elas? Os gadgets! Gadgets! Ela usa os gadgets! Ela usa os gadgets! O 3D... O bom são as citações! Muitas citações de personagens que ainda não foram apresentados! E outros que já foram! Entendeu? Prestem muita atenção nos nomes! E é engraçado que quem não conhece o quadrinho fica... É um nome aleatório! Mas se você lê o quadrinho... E é muito bacana que eles chamam muito ele de Capitão Rogers, né? No início mesmo! Que é o uniforme que ele tá usando! O uniforme que ele tá usando! É de quando ele se chamava Capitão Rogers! Dos Vingadores Secretos! Secretos! Que ele não usava o... E quem não lê o quadrinho deve estar... Boia! Vamos falar do Soldado Invernal! O Soldado Invernal! Que é o que dá título ao filme! É o Soldado Invernal, cara! É perfeito, cara! No filme! Muito... Visualmente é um designer ficou perfeito! Igualzinho! Fiel e ao mesmo tempo inovador! O braço dele! Ele se destaca bem! Todas as cenas dele ele tá... É o único que bate de frente mesmo com o Capitão! E ele aparece, sabe? Ele é um vilão que... Que bate no mundo! Zololop! 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 Ele é um vilão que mostrou a que veio! Isso! Entendeu? É um vilão que mostrou a que veio! Mostrou a que veio! Foi bom! Foi bom! Foi bom! Foi bom! A gente não sabe fazer revistas! Gente! Esse Falcão não funcionaria no filme! Mas esse é o Falcão! Não, Luiz! Falcão é esse! Tinha mais 20 pessoas com a camisa do escudo hoje! Que três! Eu vi! Eu mesmo vi uns 10 só! Ah, vai ser um escudo no... Tô falando dessa aqui! Da Universal! Luiz, onde você comprou essa camisa? Comprei não! Em Orlando! Da Universal! No estúdio da Universal! Ele é o estilista do grupo! Foi uma referencia que é o nosso estilista do grupo! Ainda tem muito review que a gente vai ver! Homem-Aranha 2, Godzilla, Planeta dos Macacos! X-Men! X-Men! Tartarugas Ninjas! Tartaruga Ninja! Ou como é o nome do outro? Guardiões! Guardiões da Galáxia! Por isso que fazer review não dá certo! Guardiões da Galáxia! Guardiões da Galáxia! E todos os filmes que... A review deve ter ficado uma merda! Vai ficar divertido de fazer, cara! A gente não falou mal do filme, né? Realmente, esse filme não tem o que falar mal! Faltou... O cabelo da viúva! Realmente... Teve alguma vaca no filme... Com a língua nervosa que deu uma lambida no cabelo da viúva! É isso! Até o... 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 Tchau, tchau.